Você vai ter que eu adiantar e colocar o sal? Deixa eu deixar a malha a mulher. Paz do Sulhya Mandra. Deixa eu sentir isso. Já é a primeira palavra que você pode fazer. Você vai dar o Sulhya Mandra. Sulhya Mandra é tudo? Você vai dar o Sulhya Mandra. Você vai dar o Sulhya Mandra. O Sulhya Mandra é tudo? Nesse ano, você vai dar o Sulhya Mandra. Olhe do Sulhya Mandra. Já é o Sulhya Mandra, e eu teño lá. Olhe muita sil triggers. Olhe o Sulhya Mandra. Mostra! Olhe, aos filhos, cerca ou seja? E pronto! Olhe, constou e ahus? Olhe o Alfor. Olhe oys? Olhe, vamos sick! Olhe, olhe. Olhe picada daqui. Olhe o microcoense. Não há um riso que é lá. 1. 1. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 12. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí